E a Santa Casa de Guararapes não está mais sob intervenção da Prefeitura da cidade e uma irmandade assumiu a administração. O hospital que passou por auditorias teve diversas irregularidades apontadas. A irmandade que assumiu a Santa Casa de Guararapes nesta semana é formada por 79 membros. Desde o dia 25 de dezembro de 2015, o hospital estava sob intervenção da Prefeitura por conta de divergências entre o município e a antiga diretoria em relação ao repasse de verbas para o pronto-socorro. Durante o período de intervenção, foram realizadas auditorias para apurar a situação administrativa do hospital. A Secretaria da Fazenda do Estado chegou a apontar supostas irregularidades no uso de recursos. A auditoria constatou o desvio da verba que seria para reforma e ampliação da unidade de pronto-atendimento, mas que estava sendo usada para a construção de um novo prédio. Por isso, a Santa Casa ficou obrigada a devolver 200 mil reais para o Estado. E as irregularidades não param por aí. Outra auditoria, contratada por uma empresa particular, apontou mais problemas que envolvem ações judiciais trabalhistas, ausência de procedimentos licitatórios, falta de controle adequado dos estoques e bens e falta de prestação de contas de diversos recursos. É uma situação muito séria. Historicamente, nós vemos que o hospital vive sempre com dificuldades financeiras e uma hora essa situação financeira teria que ser equilibrada. Por causa das irregularidades, o Ministério Público investiga as denúncias. A Santa Casa ainda tem uma dívida de 2 milhões de reais. Apesar das investigações, o atendimento no local não foi prejudicado. O atual provedor do município tem planos para pagar parte dessa quantia e para continuar mantendo o hospital. Segundo ele, vão haver apenas demissões voluntárias. Praticamente, não muda nada. A transição está sendo passiva, embora os recursos menores não afetará os atendimentos e nem os fornecedores. Nós vamos auxiliar, nós vamos bancar o pronto-socorro. Vamos mandar nesse... Já mandamos para o dia de fevereiro, 350 mil. Para março vai ser 350 mil. Abril, nós vamos mandar uma quantia de 300 mil para o pronto-socorro. E a partir de maio, 250 mil. A nossa tuba, inclusive, vai começar a pedir, exigir que as cirurgias, os atendimentos de média complexidade que tem no hospital das cidades vizinhas sejam feitos lá. E eu acho que está certo, porque senão sobrecarrega um serviço sem necessidade. Bom, o inquérito policial foi instaurado para apurar as irregularidades da Santa Casa da Cidade. O Ministério Público de Guararapes aguarda o envio deste documento para usar, então, no inquérito civil. O Ministério Público decretou sigilo no inquérito civil em razão dos documentos que constam ali nos autos. que tem no hospital dos documentos que constam ali nos autos. Ainda não se queira a culpa se aceitar.